Quem vai começar? Como é que está Léo? É suave, cabelão lisão Eu me ensino a do EF Na gravação do Léo da Baixada Tá ligado, rato não perigo Nunca achou um monte, hein? Olha só, chegou sexta-feira Assim começa a brincadeira Liga os passaguetais da fobeira Hoje eu tô com o ralamento inteira Então fica aqui, irmão Desce duas caixas de rio tão alemão É que hoje eu tô com meu irmão É o Léo da Baixada que é menino bom Hoje nós tá sem limite Desce duas garrafas de whisky As bandilhas, claro, não resistem Fala que o nosso amor é o que tá naquele E do fechado, não é que é dica Só de olhar, ela se habilita Olha só para quem não queria Hoje eu tô com o ralamento na briga Recalcado e só fica me olhando Olho gordo que tá me torando Ô Vicenta, o bonde eu sentando Minha mente boa, vai juntando Ô meu bonde, eu vou te avisando Já me vou camisavando Tô comendo três mulheres por dia E você comia uma no ano e pagando Olha aí, nossa brincadeira Uma bandida que ficou na madeira De meter com a chumaradeira E como é que eu tô com a solteira Que nunca já se libera Não Não Não